Muito bem pessoal, eu sou o Miguel, e se você não é inscrito aqui, se inscreve logo no canal. Vamos lá, produção? Eu sou o Miguel, pode pegar a câmera. Também pode dar a mandulinha pra eles, buscar o mandulinho. Thank you! Eu vou dar a sapa que eu tenho, como vocês oairam. Música Música Fala galerinha do meu canal Hoje eu estou indo aqui Para fazer um vídeo de bike A gente vai ir até fazer parte lá Então galerinha Agora Todo só me segue E bota Música 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 Tchau. Tchau, galera. Agora chegamos no parque e estamos indo agora pegar a ponte. Né, produção? Deixa o like e aperta o sininho para não perder a taxa de notificações. Vamos agora, né? Vai ser quando o vídeo acabar. Tá, mas vamos lá, galera. Agora a gente vai fazer rima para a ponte. Música Olá, galera. Eu tô com uma linda assim por causa do salto, mas deixa eu falar. Olha, olha que vista bonita. Vale muito a pena você explorar o lugar aonde você mora. Olha aqui. Olha aqui. Vamos fazer tudo. Já já a gente leva pra pista skate, quer dizer, pra pista skate e depois vai tá a fronteira. A outra da hora que a gente vai tá vai chegando em casa e depois a gente chega em casa e pronto. Vai ficar legal o vídeo. E quanto mais legal e mais você assistir mais a vídeo vai ter e nenhum vídeo no canal vai desaparecer. Então deixa o like e aperte as notificações pra não perder nenhum vídeo, nenhum vídeo desaparecer e a gente vai ter 30 mil inscritos. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.